Fala aí galerinha do Meme, Baby Dogecoin Então é o seguinte pessoal, hoje a gente vai trazer aqui notícias e informações atualizadas do Baby Dogecoin A gente vai falar sobre o preço do Baby Dogecoin que despencou um pouquinho A gente vai falar sobre a listagem aí da Huobi que deu um up para o Baby Dogecoin E algumas outras notícias importantes para você aí saber que é muito importante vocês assistirem aí e não perder uma parte do vídeo Então só peço um que deixe o like de vocês aí e se inscrevam aqui no canal pessoal Já estamos chegando a uma marca muito boa, 25 mil inscritos, o canal só tende a ganhar inscritos Ultimamente o canal aí está ganhando muito inscrito, então conto com a inscrição de vocês aí, tá? Então é o seguinte pessoal, o que está acontecendo aí, Baby Dogecoin está cotada a 34 pessoal Uma baixa de 7% aí nas últimas 24 horas depois daquele pump que aconteceu, tá? Então a gente vai depois lá no gráfico, vai dar uma olhada o que está acontecendo, tá? A gente vai entender aqui o que houve pós aí a listagem lá na Huobi Global Então o volume de negociação aí nas últimas 24 horas do Baby Dogecoin caiu 80% por 60% pessoal 60% a menos aí do que ontem, então nas últimas 24 horas Mas o que é interessante, vamos dar uma olhada aqui nessa matéria, tá? A gente sabe que teve a listagem na Huobi, tá? Na Huobi ali E deu um up de 20% aí na Crypto Moeda Meme E depois da listagem ocorreu aí, é... Depois que alcançou um milhão de seguidores ali no Twitter o Baby Doge A gente já tinha falado sobre isso, tá? Mas o que é interessante, tá? É... É que depois dessa listagem aí Aconteceu coisas adversas aí Que fez a Crypto Moeda Meme Da essa caída, pessoal Essa despencada aqui, ó 7%, tá? Beleza? Eu não sou vendido, eu sou opero trade só Opero aí, hold De Baby Doge por enquanto Pessoal, eu não faço mais trade de Baby Doge A única moeda que eu não faço mais trade mais é Baby Doge Porque, é... Quero pegar longo prazo aí, médio e longo prazo, lucros, tá? Então, o que que aconteceu? Logo depois dessa listagem, pessoal Aconteceu o seguinte É... As notícias são muito importantes para o mercado De Crypto Moedas no geral, tá? Todo mundo vê caindo aqui a... A Crypto Moeda, né? Bitcoin, Ethereum, caindo de valor E aí, nisso Tende a levar As outras moedas para baixo Como o Baby Dogecoin, tá? E ninguém Entende o que acontece E aí, eu estou aqui no canal Para alertar vocês E passar As últimas notícias, tá? De que anda acontecendo no mundo Para a gente entender o que acontece, pessoal A gente tem que estar a par das notícias Se a gente não tiver a par de todas as notícias Que acontecem no mundo A gente fica por fora do mercado Eu já sabia que ia cair, tá, pessoal? Só que eu não vendo o meu Baby Dogecoin por nada, tá? Já sabia que o mercado ia cair Por causa das notícias recentes aí De guerra, pessoal Então A gente vive falando aqui, pessoal Quem é investidor Tem que estar a par de qualquer notícia Tá? Então Houve ali alguns ataques Da Rússia Sobre a Ucrânia Ali Eu acho que foi sábado Se não me engano, tá? E aí Ficou esse rumor de guerra, tá? E Todo mundo sabe que a Rússia disse Que ia se sair da região Não ia fazer mais guerra Tá? Mas Uma palavra não quer dizer nada, né, pessoal? Uma palavra oficial De alguma pessoa importante Lá da Rússia Não quer dizer nada Eles fizeram ataques lá, pessoal E aí O que acontece? O mercado de novo Começa a cair Porque começa a ter medo, pessoal Euforia Pânico Tá? Então eu vou passar essas notícias aqui pra vocês Só pra vocês entenderem É Cada vez que o Baby Doge Coin Ele Tenta decolar Vem uma notícia negativa E estraga O nosso Baby Doge Coin Não é culpa do Baby Doge Coin, tá? Se você tá aí comprando aí Baby Doge Coin Não coloca a culpa no Baby Doge Coin É Coisas adversas que acontecem no mundo Sempre no momento que o Baby Doge Coin Tende a decolar Acontece essas coisas importantes Pro Baby Doge Coin Acontece algo negativo E ele não consegue decolar Porque o mercado vem pra baixo E tende a levar o Baby Doge Coin Também junto, tá? Então, pessoal É muito simples de vocês aí Encontrar notícias Nós vivemos no mundo aí Que as notícias correm muito rápido Então, olha aqui O secretário de defesa dos Estados Unidos Diz que Rússia Está em posicionamento para atacar E já atacou, tá, pessoal? Já atacou Já jogou alguns mísseis lá Há dois dias atrás, tá? E Também Tem movimentações de tropas Da Rússia Na região ali Para treinamentos Até nucleares, pessoal Isso daí É uma coisa Muito, muito grave, tá? Que pro mercado financeiro Os investidores Não vão arriscar, tá, pessoal? De ficar comprado Tendo que pode acontecer Uma guerra lá E os caras compram milhões, né, pessoal? Então Fiquem de olho Nas notícias Fiquem de olho Nas notícias, pessoal Fiquem de olho Que é muito importante As notícias Elas sim Abalam o mercado No geral, pessoal Então Isso faz parte aí Da queda do Bitcoin Se a gente for ver bem É Por isso que ele caiu Para 38 mil dólares, tá, pessoal? Caiu para 38 mil dólares Por causa disso Tá, beleza? Não é motivo de pânico, tá? Eu, por exemplo Sou o holder Do Baby Doge Não é motivo Para eu ficar com pânico E lá Sair correndo E vender minhas Baby Doge Porque Amanhã ou depois Aí Pode vir notícias boas E Se esfriar E o marcado Voltar a subir, tá? A gente espera isso, tá? A gente espera isso Então A listagem da Rob Foi muito boa Assim para o Baby Doge Porque Nas primeiras horas 20% de lucro, tá? Chegou a bater 40% ali Acima da média Ali, né, pessoal? Teve uma hora De Então As listagens Para o Baby Doge Faz muito bem Só que Não faz muito bem Essas notícias, pessoal Então É Incrível Cada vez que o Baby Doge Coin Tem uma coisa boa Tende a ter Essas notícias aí Ruins Então Eles esperaram O momento certo Para listar, né Que foi Alcançar um milhão De seguidores E aí Vem essa notícia Ruim, né, pessoal? É notícia Que ninguém quer, né, pessoal? E E Às vezes É por isso Que o Baby Doge Coin Está atrasando Também Seus NFTs, né? Por causa Dessas notícias Que pode afetar Assim o mercado E vários outros projetos Também, pessoal Estão parados Aí Por causa disso Não dá para fazer Negócio Quando tem uma Quando eu tenho Um medo Do mercado, né? Então Não tem como você Fazer nada Se tiver um medo No mercado Então Tô aqui, pessoal Olha aqui, ó Teve um ataque Aquele grupo Que é pró-Rússia A favor da Rússia Atacou Jogou bomba Na Ucrânia E isso daí Pegou muito mal Para o mercado Porque ninguém sabe Se foi Um grupo Que é a favor Da Rússia Ou se foi Se foi Eles mesmo, né, pessoal? Que jogaram Algumas bombas lá Porque eles estão Lá na fronteira Né, pessoal? Então Vamos aguardar Vamos torcer Para não acontecer Guerra Essa pessoa Que tudo se resolva Tá? E Que tudo acabe Em paz E que Todo mundo quer Né, pessoal Viver em paz Para que continue O mercado De criptomoedas Principalmente O Baby Dogecoin De novo Não seja afetado Agora O que acontece O pânico geral E aí Se a gente olhar Aqui no gráfico Caiu bastante Né, pessoal Caiu bastante E pode chegar A cair Que de volta Onde estava Antes Pode chegar A cair De volta Que não estava Antes Dessa listagem Olha o tamanho Do pump Que deu Na listagem Muito grande Né, pessoal Muito favorável Ao Baby Doge Então Só estou passando Aqui para vocês Nesse domingo Essas informações Para vocês Não ficarem Perdidos Né, pessoal Para vocês Saberem Quando tem Uma queda Brusca De todas Essas criptomoedas É notícias Que tem Por trás Delas É notícia Sim, tá Então vou ficando Aqui com esse vídeo Só peço Que deixe o like Pessoal Para colaborar Com o canal E inscrição De vocês É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau